Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite que a gente vai me assistindo, tem mais um vídeo pra passar aqui, gente, passar um suco pra vocês pra aumentar a imunidade, gente, e também esse suco ele serve pra gripe, certo, ele é ótimo pra aumentar a imunidade, pra desinflamar, certo, o pulmão, pra tirar a gripe de dentro de você, certo? Gente, é um suco simples, mas é um suco muito bom, gente, pra aumentar a imunidade, você que tá com a imunidade baixa, nós temos que tá com a nossa imunidade alta, né gente, por causa desse vírus que tá aí, né, então se eu já fiz aqui, ó, ó gente, você pega uma marmitinha, você já deixa tudo preparado pra não me dar trabalho, você que trabalhou. Fora, né, desculpa aí, gente, trabalha fora, né, que é muito ocupado, você já deixa tudo prontinho, aqui tem o que, gente, ó, a beterraba, o gengibre, ó gente, cada pedacinho de gengibre, quando, gente, você faz o suco, deixa de manhã, certo, e também ele vai auxiliar no emagrecimento, certo, Você quer perder peso, é ótimo, gente, certo, você faz de manhã, certo, na hora, antes ou depois do café da manhã, certo, e você vai colocar o beterraba, a cenoura, o gengibre, Gente, uma bandinha de maçã, pra um copinho desse, ó gente, não, não precisa fazer um monte, porque você faz muita estraga, bota, faz só o tantinho que você vai tomar, por isso que eu vou ensinar vocês aqui, ó, Eu botei essa maçã, gente, ó, eu vou colocar metade da banda da maçã, porque o meu só vai dar um, não vai dar nem um copinho cheio, ó, metade da banda da maçã, certo, presta atenção no gengibre, ó gente, Vou tá colocando dois pedacinhos de gengibre, tá bom, ó gente, ó, dois pedacinhos de gengibre, quem tem pressão alta, gente, ó, bota só um pedacinho deste, tá bom, porque você vai tomar de manhã e à noite, só um, tá bom, tá bom, aí gente, ó, você coloca aqui, você vai colocar, ó, certo, Coloca aqui, gente, ó, tá bom, certo, e aí, aqui, já tá guardadinho na geladeira, né, tem que ser prático, gente, pra gente se ajudar, a gente mesmo, né, guarda na geladeira, aí, no próximo suco, já tá tudo prontinho, não vai lhe dar trabalho, tá bom? Gente, ó, uma dica muito importante, ó, gente, esse suco é ótimo pra criança, ótimo pra criança, só que você faz pra você, né, eu faço pra mim, ninguém não precisa coar, mas se quiser, coa, tá bom? Mas pra criança você tem que coar, gente, e criança não quer tomar nada que não tenha assim doce, apesar de que a beterraba tem um pouco de doce, a cenoura também, né, mas você coloca um pouquinho de mel, bota uma colherzinha de mel, se eu vou fazer aí pra sua criança, certo? Muito bom pra criança aqui, gente, muito bom, o gengibre, gente, pra criança você bota uma pitadinha de nada, viu, gente, bem pouquinho, certo? Gente, se você quiser, no lugar dessa água, você pode tá acrescentando também, é um suquinho de goiaba, natural, viu, gente, natural, certo? Não é suco de caixinha, entendeu? Aquele suco de caixinha, gente, Jesus, que lá ali os médicos disseram que nem suco não é, evite dar aquilo às suas crianças, viu, aquilo não aumenta a imunidade, gente. Faça em casa, compre a goiaba, faça em casa, compre as frutas e faça em casa, dê as frutas pras crianças comerem, certo? Vamos, é, gente, procurar, né, ajudar nossas crianças a comer outro tipo de alimento mais natural. Às vezes, uma brincadeira sua, do pai, da mãe com a criança, não é, uma brincadeirinha ali qualquer, você ensina ela a comer outras comidinhas, que não seja, né, tanto doce, tanto biscoito, tá bom? É, no lugar de negócio de iogurte, bate-gurte, você pode dar uma papinha de frutas, tá bom, gente? Isso vai aumentar a imunidade do seu filho, tá bom? E sua também. E eu vou passar aqui, gente, pra o nosso suco, tá bom? Ó, gente, tá aqui o suco, certo? Eu já passei. Ó, gente. Pouquinho. Pra que fazer muito, gente? A gente não... Isso daqui não é, não é, né... Pra se você fazer muito, aí você vai enjoar, é melhor fazer pouquinho e tomar duas vezes por dia, tá bom? Porque, às vezes, o estômago da gente não aceita toda coisa no começo, né, gente? Mas você vai fazendo, vai se acostumando. Gente... É... Olha o meu canal, esse canal, Saúde Verde. Fátima Teixeira, Saúde Verde, no nome desse canal, gente, ele tem muita coisa assim, tem sopa, tem muita coisa assim pra dieta, receita de dieta, certo? Muita coisa boa, apesar de ser poucos vídeos, né, tanto vídeo, eu acho que só tem, gente, nesse canal, uns 40 vídeos por aí, eu acho que seja, 50. Eu nem contei, certo? Tá aí, gente, ó, que coisa ótima. Você toma isso daqui de manhã e à noite, gente, vai auxiliar no emagrecimento, vai aumentar sua imunidade. Ó, o gengibre, gente, ele é desinflamatório. Não... Se você tem pressão alta, não bote muito, só um pedacinho pequenininho, certo? E, gente, ensine suas crianças a tomar um suquinho desse. Gente, ó, aqui eu tenho uma ideia pra meus filhos tomarem, que eu tenho três pequenos. Aliás, dois pequenos, um eu já tenho 10 anos, e o outro é 3 e 5 anos. Essas fases, gente, é difícil, só quer comer doce, sabe? Aí tem que ter cuidado, muito cuidado. Aí uma coisa que eu compro pra ele, gente, que, ó, faz a criança tomar muita água, muito suco. Gente, é canudinho, sabe? Compre aqueles canudinhos bonitinhos, certo? Ele toma qualquer suco, você bota pra ele, ele toma, certo? É, gente, uma ótima dica, certo? Pois é, gente, quem gostou desse vídeo, deixe seu like, certo? Se inscreva no canal, tá bom? E que Deus abençoe a todos e faça pra aumentar a sua imunidade, tá bom? E ele é muito desinflamatório por causa do gengibre. É o gengibre, você bota o tanto que você quiser, tá bom? E aí tem, né, como vocês viram, a beterraba, a cenoura e a maçã e o gengibre, tá bom? E um beijo pra doutor, que Deus abençoe a todos, né? Preserve a saúde dessa pandemia, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!